A presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Caracas, vindo de Lima, no Peru, onde foi realizado o encontro de cúpula extraordinário para discutir a situação na Venezuela. Ao chegar no hotel, a presidenta Dilma comentou a nota emitida pela Unasul, pedindo respeito à decisão das urnas. E que enviou o seu vice-presidente, Ildo Suriname, nesta reunião, foi tirada uma nota com o Jumbo de todos os países da Unasul, e é melhor que a nota vocês reproduzam tal como ela é. E é uma nota que reitera o compromisso da Unasul com os processos democráticos, ao mesmo tempo, que determina o posicionamento da Unasul como sendo de apoio para a estabilidade, apoio à paz e apoio a todos os processos que constituam legalmente os processos de sustentação democrática. A Unasul define uma tomada de nota positiva em relação às decisões do Conselho Nacional Eleitoral e repudia as violências, as mortes, os feridos. E também acrescenta, no final, um posicionamento no sentido de que haverá uma comissão para acompanhar o Jumbo da Unasul, para acompanhar as investigações sobre direitos humanos. Em relação à recontagem que foi aprovada, presidente, o que o senhor acha? É esta questão de tomar nota positiva sobre a decisão do Conselho Nacional Eleitoral. Legenda Adriana Zanotto